Agora, olha só esse assunto. Dois pacientes do Hospital Escola Portugal Ramalho são suspeitos de tentar enforcar um vigilante da unidade de saúde. Isso teria acontecido no domingo, na ala de dependentes químicos. O repórter Alan Garcia tem agora mais informações sobre esse caso ao vivo. Como é que isso teria ocorrido lá dentro do hospital psiquiátrico? Alan? Oi, Beatriz. Olha, a informação da direção do hospital é que, na rotina ali de meia-noite, né, do trabalho de vigilância para fazer aquela vistoria, o vigilante foi surpreendido por dois pacientes psiquiátricos que conseguiram abrir um portão e surpreenderam o funcionário. Eles estavam já com o lençol e tentaram enforcar esse vigilante. Pela gritaria, outros funcionários do hospital conseguiram chegar a tempo no local em que esse vigilante foi surpreendido e conseguiram salvar o colega de trabalho. Os dois pacientes são da ala masculina de dependentes químicos. Agora vai ter uma vistoria e uma investigação interna por parte da direção do hospital que também não quis adiantar muito o que já foi captado no início dessa investigação. Claro, fica aí, né, a preocupação como esses pacientes conseguiram ter acesso a esse portão e, acima de tudo, como conseguiram abrir os portões, já que se trata de pessoas que precisam desse tratamento psiquiátrico, estavam na ala, pertenciam à ala de dependentes químicos e olha o risco, olha o perigo que eles oferecem. Eles tentaram enforcar o vigilante com o lençol. A gente aguarda, claro, o posicionamento do hospital dando mais esclarecimentos, mais explicações dentro dessa investigação, que por enquanto acontece de forma sigilosa, sem trazer nenhuma informação que a gente possa divulgar. Eu volto com você. Tá bom, então, obrigada por essas atualizações até o momento. Como disse aí o Alain, nem tudo foi divulgado, detalhes dessa ocorrência, mas assim que a gente tiver mais informações sobre essa sindicância que foi aberta lá no Hospital Escola Portugal Ramalho, a gente atualiza para vocês aqui, porque é um fato realmente que chama atenção grave, um vigilante, um funcionário da unidade, ser atacado por dois pacientes. Já a informação é de que um deles, inclusive, já estaria até de alta médica, mas o outro não. Ainda estaria sob internação compulsória, ou seja, obrigatória, e ali, no momento em que o vigilante percebeu eles caminhando pelo pátio, teriam realmente saído, fugido de uma das alas, e quando teriam sido abordados, então, pelo vigilante, houve todo esse conflito em que eles tentaram enforcar o funcionário e ainda bem que outras pessoas perceberam a ação e evitaram o pior.